Muito legal! Tinha que eu queria mostrar o que você ia abrir. Não é muito legal, as marionetas... Oh, mas é gostoso, realmente. Eu não tenho hora de ver ela ganhando um carro. É, é, é. A ver o que vai acontecer. Vai ficar muito agora. Gente, olha essa você. Eu não vi você abrindo o novo. Eu não gostei. Você tinha que ter me falado que você ia abrir. Tá bom. Meu Deus! Olha isso daqui. O que é isso? Deixa eu ver. Pode pegar. Isso é uma tranqueirona, hein? É brinde de festa genina. Eu não vou ver isso daqui. Esse aqui é mais legal. Olha! Esse aqui é tipo o brinquedo do McDonald's. É brinquedo do McDonald's. É uma porca. Gente, que negócio é esse? É para ele ficar alto? Isso não é um... Um preço de brinquedo de verdade? É. Um preço de brinquedo de verdade. Não, isso ganhou um monte de... Olha aquele... Pô, ele pulou mais alto do que eu esperava. Olha esse! Olha esse! Olha esse! Olha esse! Olha esse! Esse aqui é sensacional. Vai rasgar ele. Assim, assim... Meio errado, né? Não é? Não, não, mentira. Meu Deus, mãe! É sério. Não, não. Não, não. É mentira esse aqui. Eu tô chocada. Eu tô chocada com ele. Ele vai ganhar. Gente, dá muito dinheiro. Tem dois desse. Não! Mãe, você me surpreendeu. Quer dizer, mãe e Gina e vovô. E vovô. É que sua mãe escolheu todos. Nós estamos todos surpresos. Eu que escolhi. Elas deram uma parte do dinheiro também. E eu fui escolhendo. Quem escolheu a banana? Eu também não sei se... Eu não sei! Olha isso! Olha a banana! De apertar! Tinda, olha isso! Uma banana! Vai! Abre aí! Ainda tem mais! Vai jogando fora o saco! Olha isso, Tinda! Você vai amar isso daqui! Olha essa coruja! Eu não consigo largar essa. É gostoso mesmo, ó. Tinda, olha a coruja! Vou pegar esse aqui emprestado, maluco. Pode pegar. Não, tô toando. Meu Deus! Olha que delícia! Aperta esse negócio. Vai levar com chuvida e cachorro lá na Roseli. Vai pegar tudo. O cachorro pega. É a salsicha, né? Quem é... Eu nem conheço. É a salsicha, a cachorrinha nova dela? É a salsicha. Ela só pega a salsicha, né? Não, é porque ela vai levar lá, a salsicha vai pegar tudo da minha tia Roseli. Olha o cachorro. Esse é gostoso. Nossa! Essa é boa, essa é boa. Essa eu apertei já no plástico. Gente, olha essa bomba de... Porque tem umas bolinhas dentro. Essas bolinhas é boas. Me escuta, você... Pelo jeito eu fiquei por último no rolê, né? Porque eu trouxe um chaveiro e ela ganhou mais três, então... É. Gente, olha quanto... Não, mas é pra ficar tudo dela, que ela vende vários. Mas olha, Malú, se você juntar vários... Saca só, você já tem o kit pronto. É, olha só o kit. Olha... Meu Deus. Saca só. Olha o que existe. Olha, maneiro o kit. Gente, olha o que existe. Maravilhoso. Olha o que existe. Nossa, eu gosto dessa banana. Me escuta, olha, existe mini popitinho. Essa é muito boa. Essa é incrível. Essa bola eu não sei pra que serve. Qual que é esse daqui? Eu não sei. A gente não sabe. A gente não sabe funcionar. Na verdade, tem que tirar e colocar na cor correspondente. Está embaralhado. Aí tem que levar a bola amarela... Ah, legal, legal. Só que é duro, eu não sei. Eu não tô entendendo. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não sei, é muito difícil. Meu Deus, isso deve grudar. Nossa, não, esse aqui é duro mesmo. Não sei. Ah, não, beleza. É isso que a Fê falou mesmo. Ó, você vai arrastando aqui, ó. Ah! É difícil, mas agora eu entendi o objetivo disso. É esse. Tem que encaixar... Mas olha, tem que levar o verde no verde, entendeu? Que legal! Porque nenhuma criança consegue fazer isso e conversar ao mesmo tempo. Tá perfeito isso. Como quer? Mas é pra criança com autismo, na verdade. É, tem que encaixar na cor, ó. No aro certo. Ah, eu não sei brincadeira. Como não? Espera, eu quero, eu quero. Sem julgamento. Pode pegar. Espera aí, espera aí. Ó, tem esse aqui, você não abriu. Mas eu entendi. E esse aqui? Você não abriu esse também, ó. Ah, esse aqui é pra pôr um... Esse aqui é pra pôr um... Essa é a caixa do Hellraiser, não abre. Tem que pôr uma moeda... Tem que pôr uma moeda, ó. Tem que pôr uma moeda. Ah, o dinheiro é capitalista. É, é, é. Tem que pôr no buraquinho. Tem que pôr um buraquinho. E aí, quando você acertar a bolinha, a moeda sai. Ó, gente. Mamãe. Mamãe. Olha aqui. Abre isso aqui. Eu não tô entendendo. Tem que pôr um buraquinho. Mas o que é isso, gente? Eu não sei. Onde que bota a moeda nisso? É a bolinha que você tem. Aqui, ó. Isso é Lego, mãe. Onde que bota a moeda nisso? Não é Lego. Isso não é Lego. Não tem abertura pra moeda. Ah, então esse não é da... Esse aqui é só bolinha mesmo, filha. Ah, esse me irrita. Esse é só por a bolinha. Não gosto. Deixa eu ver. Ah, deve ser pra montar, ó. Eu tô aqui entretida com esse que eu achei sensacional. Bota aí. Nossa, eu não tô entendendo. Tô com dois dedos. Ai. Ah, põe aí no saco aqui. O que é isso? É pra mim, tá? Macarrão. Macarrão. Pira, você não abriu a coruja, Malu. Calma, mãe. Tem mais ainda. Calma. Não. Não. Meninas. Meninas. Eu achei que ia ter oito. Oito, mãe. Você falou que tinha pouco. Eu não quis falar nada. Olha. Gente. É, não. É porque você falou assim, filha. Mas é pouco. Você falou doito. Gente, mas ainda tem mais um. Olha, a Dinda tá viciada. Tem mais esses dois aqui. Não, mãe. Quer dizer, Dinda. Ai, não sei, meu Deus. Vocês tão me matando. Ah, peraí. Eu tô... Joga aí, mãe. Tô montando aqui. Ai, não. Uh, 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 uh. Esse deve ser muito bom mesmo. É porque ia ter meio comprido. Eu tenho até a ler as letras. Tem as letras do teclado. Tem as letras. Olha. Olha esse negócio. Please. 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 Vai virar trailer. Tá animada? Eu já tô animada. Faz um mês. Um mês. O que é isso? O que é isso? É isso que eu tava falando. E aí... Ah, vai ter truque de... Ah, não. Ah, é. O que que era moda? O que que era moda? Eu achei truque de mágica. É. Nossa, esse eu nunca vi. Esse é bem... Caramba, olha. Olha que vídeo. Olha. Oh! Esse eu achei maneiro. Por que que eu não filmei esse momento? Por que os outros não fazem isso? Gente, olha a mágica. Olha a mágica. Muito bem. Olha. Não, esse é bom. Testa. Faz assim, ó. Espera aí. Faz assim, ó. Foi no braço. É o que falta eu fazer. É pra você fazer assim, ó. Como que faz? Deixa assim. Mas eu senti uma. Oh, que fofinho! Não dá pra sentir nada, Gabriela. Como você sentiu? Olha que legal! Que fofinho! Sentiu alguma? Não é? O irmão, o irmão! É que é bonhada! Mas eu vi que isso era cor diferente da hora. Irmão, irmão, namorado. Olha o Tinder! Olha o Tinder! Olha o Tinder! Fitch Story! Fitch Story! Fitch Jet! Ficundemudo! O que eu vou fazer com isso aqui? Mas eu tô chegando lá. Eu também não tô ensinando. Olha, mas esse realmente... Como coloca esse negócio aqui? Você tá fazendo ele? O que é isso? Mãe, esse... É uma bola que pula. Esse aqui não pula. Ou não pula? Não sei se não pula. Outro? Ah, não sei. Vai vindo as... Ai, ó. Eu vou pegar. Atende aí, mãe! Pera aí! Atende aí! Ai, meu Deus! Esse aqui vai ter que fazer um furo. Tem que ver se no duro pula. Presta atenção. Ah, não. Acho que não pula, não. Eu não sei o que que é isso, Fih. Meu Deus! Eu vou pegar. Eu vou pegar. A corrente desse aqui, ó. Que presta atenção, ó. Aqui vai ter que fazer um furinho. Eu vou pegar, vou pegar. Que nem esse aqui, ó. Entendeu? Só que esse daqui é por dentro. Esse aqui é por fora. Tchau.